A interdição na Avenida Irradiação, no bairro Santa Ângela, será no trecho entre as ruas Canadá e Norberto Danza, para que seja executada uma nova canalização do córrego que corta o bairro. Nós fizemos, no ano passado, o primeiro trecho da substituição. Foi retirado o tubo metálico na primeira fase e foram colocados a duelos de concreto que ficaram também fechados no rio, porque é por onde passa a Avenida Irradiação. A melhoria é uma reivindicação antiga dos moradores que sofrem com os alagamentos no período chuvoso, sendo obrigados a conviver com as inundações. Este comerciante, que está há seis anos no bairro, acredita que com a nova obra haverá melhorias e valorização. Se fizer as duas vias, tanto na parte de baixo como na parte de cima, vai valorizar bem, porque aqui o trânsito de vazão desses bairros novos é muito grande. A aposentada Josefina, que mora há 25 anos, lembra das dificuldades enfrentadas em épocas de chuvas. Muita gente precisou mudar, porque estragava tudo, né? A água aí é um metro e meio, dois metros. Sempre vem aquela chuva muito forte, a enchente derruba tudo, leva tudo, aquele enturo para a rua ali de baixo, né? Então fica intransitável. A interdição deve durar em torno de um mês, porém a obra vai levar cerca de 60 dias. Além da canalização, a população deve ser beneficiada também com projetos de lazer que devem ser implantados no bairro. Ainda de acordo com o secretário de obras, o Demutran estuda uma solução definitiva para o trânsito naquela região. No momento que isso aí ficar terminado, aí a recomposição vai ser feita daquele trecho, a calçada, e provavelmente será feito em definitivo a rotatória ou a solução que o trânsito achar mais conveniente para aquele local. Obrigado. Obrigado.